Música Ando devagar, o que já te peço é esse sorriso O que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De muito pouco eu sei E nada eu sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva pra poder Todo mundo um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, vamos lá embora Cada um de nós compõe Sua própria história O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva pra poder seguir Penso que cobrir a vida Seja simplesmente conhecer a marcha E tocando em frente Como um velho poeira Como um velho poeira Eu levando a boiada Eu vou todos os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva pra poder ir Enquanto se dá em trem Atravessa o total As estrelas que os brasileiros fazem o sinal De que esse é o melhor caminho Pra quem é um bom como eu Mas não fugitivo da guerra Enquanto se vê em trem Atravessa o total O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu sou muito bem-vindo Uma sábado eu nascer Enquanto esse velho trem atravessa o meu canal Só meu coração está batendo desigual E agora só me tem medo viajar também Sobre todos os filhos da terra Uma sábado eu nascer Sobre todos os filhos da terra